Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR Comando Neguens. Eu estou imaginando que a maioria já é aqui, colega do nosso canal, já viu outros vídeos, a gente tem uma playlist repleta de vídeos de gramado, mas se você é novo, aproveita e já se inscreve, vê outros vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua viagem de gramado. E se você encontrou este vídeo aqui, é porque quer ter uma ideia dos hotéis mais próximos do centro de gramado. Então fica aqui mais um pouquinho que eu vou te dizer 15 deles para facilitar a sua vida. Gramado tem uma penca de hotéis e hospedagens em geral. Hoje em dia não é muito difícil encontrar um que agrade o seu gosto. Só que a maioria das pessoas, e muito provavelmente você que chegou nesse vídeo, prefere os que ficam próximos ao centro. Por quê? Porque é mais fácil a locomoção, você pode ir aos restaurantes e aos pontos turísticos mais famosos, centrais, a pé, sem precisar alugar um carro, pegar um Uber. Isso já facilita bastante. Eu vou falar 15 deles a partir da Rua Coberta. Que se você não sabe, Rua Coberta é a rua mais centralizada e uma das mais famosas de gramado, que é próximo de muitos pontos turísticos centrais. Então toda a distância que eu falar dos hotéis daqui para frente vai ser com base inicial na Rua Coberta, proximidade da Rua Coberta. E eu vou falar a partir do mais barato para o mais caro. Os primeiros serão os mais baratos e os últimos os mais caros, consequentemente. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu vou falar também os valores, como eu disse anteriormente, né? O mais barato para o mais caro. No entanto, esses valores eles são muito rotativos. E como Gramado é uma cidade turística famosíssima, famosíssima, então os valores flutuam demais. Eu vou deixar aqui o link tanto do Booking quanto do Hotel Urbano para a maior parte desses hotéis que eu vou falar. Tem nos dois, alguns tem no outro, mas eu vou deixar o link para facilitar para vocês e já vão direto. E hoje e ontem, que foi quando eu fiz essas pesquisas aqui de preço, estavam esses valores médios. Mas muda de um dia para o outro, gente. O Gramado é muito flutuante. E é por isso mesmo, com base nisso, que eu também vou dar algumas dicas no final. Fica aqui, que são dicas valiosas para você que quer economizar também um pouquinho com um hotel próximo do centro. Se você já quiser dar uma olhada, pode dar uma pulada para as dicas para olhar rapidinho também. Mas eu acho que vale a pena ouvir todos esses hotéis que vão ficar aqui. E não esquece de depois dar uma olhada nos links e ver se os preços ainda estão legais. O primeiro, como eu prometi para vocês, mais barato da lista e que fica próximo ao centro é o Hotel Monte Felice. Ele fica localizado a cerca de 300 metros da Rua Coberta. O valor aproximado que ele está no momento é R$160,00 por diária. Ficando assim como o mais barato da nossa lista. Ele está na categoria 3 estrelas e ele é classificado pelo TripAdvisor. Se você não conhece o site do TripAdvisor, é viajante como eu, como você, que vão nos locais e fazem avaliações. Com isso, você pode ter como base pessoas reais que fizeram avaliações dos locais com base nas suas experiências. Então, se você ainda não conhecia, dá uma olhada no TripAdvisor, é que lá tem tudo com avaliações, tudo que consta da hospedagem, do restaurante, do passeio. E a nota. E esse hotel, ele tem nota 4,5 de 5. O máximo é 5 no TripAdvisor. Então, está muito bem colocado. É um hotel confortável, além de muito bem localizado, como vocês já puderam ver. É um hotel moderno, um hotel aconchegante e com certeza vale a pena você dar essa oportunidade porque, melhor do que tudo, tem um preço bem convidativo. O segundo hotel da nossa lista, ele é o segundo em preços mais baratos. Fica cerca de R$210,00 a sua diária. No entanto, ele é o mais distante. Não tão mais distante, não chega a um quilômetro. Ele é cerca de 750 metros da rua coberta. Então, dá para ir a pé tranquilamente, fazer uma caminhada gostosa. E ele é uma categoria 3 estrelas, não. Uma categoria mediana. Bastante confortável, daquele estilo caseiro, sabe? Que a gente entra no hotel e se sente em casa. Sente que está num ambiente gostoso. E ele também é classificado em 4,5 de 5 no Trooper Advice. Então, está muito bem classificado. E se você for lá, dá para ver avaliações do hotel. Tem boas avaliações. E as pessoas gostam exatamente disso. Do gostinho caseiro do local e do café da manhã. Porque é sempre uma delícia em gramado, né? Sempre muito gostoso. O terceiro hotel dessa lista é o Glamour da Serra. Ele também tem preços variados lá, pelo 210 a diária. Também é um hotel de categoria mediana, 3 estrelas. E também está classificado em TripAdvisor como 4,5. Então, é muito bom, tanto quanto o anterior. Tem aquele clima também de aconchego de lar. É muito fofinho. E uma das coisas que as pessoas mais gostam dele é o café da manhã, que parece ser extremamente fresquinho. Eu nunca me hospedei lá. Conheço uma amiga, inclusive, Clarissa. Se estiver vendo esse vídeo. Que fala maravilhas desse hotel. E ele fica a cerca de 700 metros da Rua Coberta. Então, também é perto. Não tão perto quanto outros que eu vou falar nessa lista. Mas, 700 metros, tranquilamente, dá pra fazer viação canela. Dá pra ir andando. Então, é outro bem próximo pra você procurar. E, de repente, ser a sua opção. O quarto hotel na nossa lista é a Pousada Bernadette. E o nome diz tudo, gente. Os quartos parecem quartos de boneca. É um hotel bem delicado, charmoso, confortável. Fica localizado a cerca de 300 metros da Rua Coberta. Pertíssimo. A diária dele, média, é de R$ 260,00. Um pouquinho superior às anteriores. Mas, também, ainda dá tranquilamente. A categoria dele é de 3 estrelas. Também parecida com as anteriores. E ele tem classificação 4 no TripAdvisor. Então, também, tá muito bom. 4 de 5. As pessoas fizeram quaisquer observações. Que vale a pena você conferir, se você tiver interesse. Mas, no geral, é um hotel muito bom também. Que vale a pena conhecer. O quinto hotel, eu já fiquei hospedada. Então, eu digo, com propriedade. Que é um hotel simples, mas confortável. Bem parecido com os anteriores. É o Alameda Alegre Hotel. Ele fica localizado a cerca de 500 metros da Rua Coberta. Também é um hotel classificado em 3 estrelas. Alguns sites dizem 3 estrelas e meia. Um hotel de categoria mediana. Como eu já disse anteriormente, simples e confortável. Acolhedor. Com aconchego. Dispõe de tudo com certeza que você precisa. As diárias estão girando em torno de 280 em média. E ele tem classificação 4,5 de 5 no TripAdvisor. Então, tudo ok, tranquilo. É só você procurar mais informações sobre o hotel. E ver se é ele que é o preferido para você. Eventualmente, nessa jornada. Porque todos daqui, com certeza, são maravilhosos. Aí você escolher qual o que você mais se adapta. E qual que se adapta melhor ao seu bolso. O próximo hotel é o Serra Azul Hotel. Ele fica a 200 metros da Rua Coberta. Possui diárias de cerca de R$290. Então, é bem próximo do valor do anterior. Ele é um hotel de estilo clássico. Aqueles meio executivo. Já é um padrão acima do mediano. Já é um estilo executivo. É um hotel muito charmosinho. Eu já fiquei hospedada há uma diária nele. Porque eu fui na época do Natal. E com a bagunça toda do Natal, a gente teve que intercalar. E ficou com uma diária lá. E foi maravilhoso. Café da manhã farto, gostoso. É um hotel confortável. Que pelo TripAdvisor tem nota de 4,5 de 5. Muito bem posicionado. E ele já é uma categoria a mais do que os anteriores. Já é um hotel de 4 estrelas. Como eu disse, já executivo. Não se enquadra mais na categoria mediana. Mas, enfim. Os outros também são maravilhosos. O que você escolher até aqui está muito bem escolhido. O próximo hotel é o Hotel das Hortências. Ele fica localizado a cerca de 300 metros da rua coberta. E a diária dele é cerca de 300 reais também. Possui a categoria 4. Está na categoria de 4 estrelas. E possui avaliação 4,5 de 5 também. No TripAdvisor. Como eu disse, eu trouxe hotéis bons para vocês. Próximo do centro. E quanto aos valores da diária. É ver qual que cabe. E se adequa melhor ao seu gosto. É o seu bolso. Ele é um hotel tradicional. Também muito charmoso. E ele tem um estilo meio alemão. Polonês. Tipo aquele estilo pomerode. Se você ainda não viu o vídeo de pomerode. Clica aqui. Então é um hotel charmosinho. E vale muito a pena conhecer. O oitavo hotel é da rede Langueto. O que é muito famosa em vários locais do país. Mas em Gramado tem vários hotéis por lá. Esse é o Langueto Estilo Centro. E fica localizado a cerca de 300 metros da rua coberta. As suas diárias estão variando entre 310 e 330 em média. E ele está na categoria já de 4 estrelas. É um hotel executivo. É um hotel um pouco mais repintado. Se você já tem conhecimento um pouco de como gira o padrão Langueto. Ele está dentro desse padrão. E pelo TripAdvisor ele tem nota de 4,5. De 5. Então mesmo padrão dos anteriores. Então está tudo ok. Com certeza é um dos que você não vai se arrepender. Se for da sua escolha. O próximo hotel é o Sky Centro. Muita gente conhece. Ele fica a cerca de 350 metros da rua coberta. As diárias giram em torno de 350 reais. Também é categoria 4 estrelas. É um hotel semi luxuoso. Confortável. Com café da manhã farto. A localização nem preciso dizer. É muito bem localizada. É um hotel bonito. Ele tem classificação menor que os outros no TripAdvisor. Ele tem 3,5 de 5. Mas aí é questão de eventualmente você dar uma olhada lá. E ver quais foram os critérios para essa nota ter descido nas avaliações. Que as pessoas pontuaram. Se de repente para você for irrelevante. É uma boa opção. O décimo hotel é o Recanto da Serra. O Recanto da Serra fica a cerca de 500 metros da rua coberta. Possui diárias de aproximadamente 360 reais. E ele também está classificado na categoria 4 estrelas. E pelo TripAdvisor possui nota de 4,5 de 5. Muito bem avaliado. Ele é um hotel lindinho, fofinho. Com aquele carinho, aquele cheirinho. Carinho de lar, sabe? Você está no hotel para você estar em casa. É bem assim. Então vale a pena você conferir. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse hotel. Eu me apaixonei. O próximo hotel é um hotel diferenciado. Porque ele possui classificação 5 de 5 no TripAdvisor. É o Fiorese Centro. Ele fica a 350 metros da rua coberta. As suas diárias também giram em torno de 350 reais, 370 em média. Já é um valor mais elevado. É um hotel de categoria 4 estrelas. Um hotel bonito, um hotel charmoso. Da Rede Fiorese. Que tem alguns hotéis na cidade. E talvez essa nota 5 cravada dele. Seja porque ele tem um estilo diferenciado. Ele mistura simplicidade, sofisticação. Então você consegue ter um pouco de tudo dentro do hotel. Um hotel muito bonito, gostoso. Que eu particularmente tenho um carinho especial também. Então é outro que vale a pena você conhecer. O próximo hotel é o hotel mais próximo da rua coberta. Ou seja, o melhor localizado desse. Se a sua prioridade for ser próximo do centro. Que é o hotel cercano. Ele fica a cerca de 100 metros da rua coberta. O valor da diária dele é 380 reais aproximadamente. Também está na categoria 4 estrelas. É um hotel bonito. Já semi luxuoso, para luxuoso. Um hotel requintado. E tem classificação 4,5 de 5 no TripAdvisor. Maravilhoso também. Não tem o que reclamar. O 13º hotel é o hotel Prodige. Ele também fica extremamente bem localizado. Ai! Quebrou? Você está brincando. Não estou brincando. Não estou brincando. Ele fica a cerca de 300 metros da rua coberta. Ele também está na categoria 4 estrelas. Alguns sites dizem que ele já está em 4 estrelas e meias. E é que existe, né? Mas agora eu percebo que alguns sites fazem esse tipo de classificação. É um hotel luxuoso. Semi luxuoso. Para quem tem um padrão mais elevado. Ele é confortável. Moderno. Estiloso. Um hotel já bem bacana para os padrões. E ele fica classificado em 4,5 de 5 pelo TripAdvisor. Então, um hotel também super ok. Super bem classificado. O valor da diária dele já é um pouco mais salgada. Cerca de 400 reais por diária. Então, você vai ter que dispor um pouquinho mais. Mas também vai levar um pouquinho mais de qualidade. Então, não que os outros sejam piores. Mas vamos classificar aqui que ele já está nos tops. Já estamos na direção dos tops. Semi luxuosos. Luxuosos. O décimo quarto é o langueto estilo Borges. Também da rede langueto. Então, segue aquele padrão langueto executivo. Moderno. Elegante. Estiloso. Como só a rede langueto consegue ser. Possui classificação 4,5 de 5 no TripAdvisor. Fica a cerca de 300 metros da rua coberta. Muito bem colocado na região central. Com diárias a partir de 460 reais. Então, é uma diária um pouquinho mais salgada. E a classificação de 4 estrelas e meia. Então, é um hotel padrão top também. Muito bom. Então, se for da sua vontade. Se você for do seu bolso e do seu gosto. É uma excelente opção para ficar na região central de Gramado. E o último. Décimo quinto. É o Casa da Montanha. Um hotel belíssimo. Que possui uma entrada digna de cinema. Uma entrada charmosa. Elegante. Que se você não for se hospedar. Pelo menos vá olhar. Porque vale a pena. É muito lindinho. É bem imponente. É luxuoso. É um hotel já luxuoso. Ele fica entre o tradicional e o moderno. Então, as diárias dele são bem salgadas. A partir de 600, 650 reais. É um hotel de 4 estrelas e meia. E se você for olhar as avaliações de TripAdvisor. Fica cerca de 4 estrelas e meia. E de 5 também. Mas são observações simples. E cada gosto é um gosto. Cada pessoa tem alguma coisa para lidar ali. E aí você. Cabe você fazer esse filtro. E saber o que é importante para você. Se você quer sofisticação e luxo. E um hotel belíssimo. O Casa da Montanha é uma excelente opção. Para você ficar muito bem localizado. Cerca de 500 metros da Rua Coberta. Você vai estar lá na região central. A exposição de você e da sua família. Do que você realmente precisar. Agora vamos rapidamente. Porque o vídeo com certeza já está muito longo. Eu vou dar dicas para você. Economizar se for da sua vontade. Eu sei que te disseram. Que ficando na região central é muito mais interessante. Porque você não vai precisar alugar carro. Não vai precisar pegar Uber. Os passeios são legais. E etc, etc. Mas a verdade é que Gramado é uma cidade pequena. Então se você realmente quiser economizar. Ficar mais afastado. Em hotéis bons. Um pouco mais afastado. E às vezes até pelos preços de hotéis medianos do centro. Você consegue ficar num resort. Num hotel mais luxuoso afastado. Se você quiser economizar. Dê prioridade. Para ficar num hotel mais distante. Ou de repente até em cidades vizinhas. Como Canela. Que não é tão longe de Gramado. Então pense nisso. Eventualmente procure um hotel mais afastado. Que você não terá muito problema com locomoção. Esse não vai ser um problema. A locomoção em Gramado é facilitada. Tem transporte Uber com facilidade. Se você eventualmente for alugar um carro também. Não tem problema. Pode já sair de Porto Alegre com o carro alocado. Então locomoção lá em Gramado não é um problema. E nem a distância. Outra dica para economizar é você ir fora de época. Que seriam meses que não tem alta demanda de turista. Então eu vou falar para vocês os meses que tem alta demanda. Para você evitar se o seu objetivo for economizar. Que são janeiro, julho, agosto e dezembro. Esses são os meses que tem alta demanda. E consequentemente altos preços. Então fuja desses meses se o seu objetivo é economizar. Dê preferência para alocar hospedagens. Reservar hotéis em dias de semana. Então se você puder, se eu for passar 5 dias. Tente pegar de segunda a sexta. Se eu for passar 6 dias de domingo a sexta. Então evite pegar o final de semana. Porque assim você vai dar uma boa economizada. Os finais de semana costumam ter diárias mais altas. E ser contabilizado no fechamento da sua hospedagem. Então evite ficar no final de semana. Dê preferência para dias de semana. Se você for fechar a sua hospedagem pelo Booking.com. Que é um site que eu super indico. Já indiquei em vários vídeos aqui. Tem outros também como Hotel Urbano, Decolar. Eu até deixo o link aqui embaixo. De duas opções. Para você ver qual fica melhor na hora que você estiver buscando. Como eu disse os preços são flutuantes. Mas o Booking, por exemplo. Vou mostrar para vocês. Ele dá a opção de quanto mais você for se hospedando. Você vai subindo de degrau. Então eu sou gênios. Porque eu já me... Eu já reservei várias vezes hospedar. Então sou gênios 2. Sendo assim eu tenho 15% de desconto em cada hospedagem. E são descontos reais, gente. Sabe? 15% a menos. Então vale a pena você eventualmente ir se hospedando com regularidade no Booking. Porque assim você vai subindo. E vai tendo cada vez mais desconto. Se você for um viajante recorrente. Isso é maravilhoso. E fique de olho nas variações de preços. Como o Booking, por exemplo. E o Hotel Urbano tem cancelamento na maior parte das vezes gratuito. Vale a pena, por exemplo, se a sua viagem está mais afastada. Você fazer a reserva hoje. E ficar dando uma olhada nos preços. Que são flutuantes, como eu já disse. Para ver se eventualmente outro hotel, outra hospedagem que você está de olho. Ficou mais baixa. E assim você consegue fazer o cancelamento. E buscar a sua nova hospedagem. Então essa flexibilidade é maravilhosa. Por isso eu indico muito o Booking. Não se esqueça. Eu coloquei os links aqui na descrição. Se um desses hotéis interessou você, dê uma olhada. Porque vale a pena. E se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Então faça uma boa viagem. E tchau, tchau, gente. Obrigada. E tchau, tchau. E tchau. Obrigado.